Seja bem-vindo à centésima quinquagésima primeira aula do curso de trigonometria do canal Passa a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício para o seguinte, calcular a tangente do arco de 195 graus. Mas antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passa a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir através desta conta, ou através deste Pix, ou através do Apoia-se, cujo link estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, a primeira coisa que você deve fazer, escrever o arco de 195 graus como uma soma. No caso, eu vou escrever desta forma aqui, 150 graus mais 45. Depois, eu irei substituir. Então, onde eu tenho a tangente de arco de 195 graus, eu vou ter a tangente da soma do arco de 150 graus mais o arco de 45 graus. Agora, o que eu devo fazer é algo bem simples. Eu tenho a tangente de uma soma. Então, eu devo pegar aqui a propriedade da tangente da soma e aplicar. Essa propriedade diz o quê? Tangente de A mais B é igual a tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Qual é o meu A aqui? É o arco de 150 graus. Qual é o meu B? O arco de 45. Então, aplicando a soma destes dois arcos, eu vou ter isso aqui. Tangente de 150 graus mais tangente de 45 graus sobre 1 menos a tangente de 150 graus vezes a tangente de 45 graus. A próxima etapa. Achar os valores aqui da tangente de cada um desses arcos. Então, para fazer isso, eu vou usar esta tabela aqui para achar o quê? A tangente do arco de 45 graus, que é 1. Essa tabela eu desenvolvi na aula de ângulos notáveis, a aula 9 do curso de trigonometria do canal Passa a Passo. Agora, se você quiser saber como calcular esta tangente aqui, como chega na tangente do arco de 45, ou do arco de 60, ou do arco de 30, ou no cosseno ou no seno destes arcos, vá na aula 9 do curso de trigonometria. Lá você vai aprender de uma forma simples a chegar em cada um desses valores. Agora, para achar a tangente do arco de 150 graus. Bom, este arco aí vai dar um certo trabalhinho. Por quê? Eu não tenho a tangente, mas eu tenho aqui o seno e o cosseno, que eu apresentei o quê? Na aula de redução do primeiro quadrante. Só que aí você pode parar para pensar e refletir o seguinte. Você diz, ah, mas calma aí. Então, a gente do lado de 45, você tirar ali daquela tabela, até fica de boa. Mas você chegar aqui, pegar seno e cosseno do arco de 150 graus, para achar a tangente, pô, isso aí já está meio estranho. Por quê? Porque na hora da minha prova, eu posso não ter essa informação aqui. Eu posso ter que chegar nessa informação. Como é que eu faço para chegar nessa informação? que o seno do arco de 150 graus é meio, que o cosseno é menos arco de 3 sobre 2. Simples, gente. Lembre do ciclo trigonométrico. E lembre disso aqui. O arco de 150 graus, ele é múltiplo do arco de 30. Isso quer dizer o quê? Que o seno e o cosseno dos arcos, que são múltiplos de 30, eles são semelhantes. O que vai mudar é o quê? É o sinal do valor de acordo com a posição no ciclo trigonométrico. Por quê? Porque a função seno, ela é positiva no primeiro e no segundo quadrante. Por quê? Porque a função seno está diretamente relacionada à ordenada Y aqui, do plano cartesiano. E em Y, vocês devem saber o quê? Que deste ponto aqui, que é o ponto zero, para cima, você tem o quê? Valores positivos em Y. E deste ponto zero aqui para baixo, você tem valores negativos. É por isso que a função seno, ela é positiva aqui, no primeiro e no segundo quadrante. E negativa no terceiro e no quarto quadrante. Uma regra semelhante vale para a função cosseno. Só que a função cosseno está o quê? Relacionada com a abscissa X do plano cartesiano. Isso quer dizer o quê? Que deste ponto aqui, que é o marco zero, para frente, eu tenho valores em X positivos. E deste ponto aqui, para trás, eu tenho valores em X negativos. Isso quer dizer o quê? Que a função cosseno, ela é positiva no primeiro e quarto quadrante. Negativa no segundo e no terceiro. Por quê? O valor do cosseno de qualquer arco, seja no segundo ou no terceiro quadrante, eu tenho que fazer o quê? Pegar o arco, traçar essa linha aqui, e refletir na abscissa X. E onde ela toca na abscissa X, eu tenho o quê? O valor do cosseno do arco. Então, qualquer arco esteja no terceiro ou no segundo quadrante, quando eu for refletir aqui para a abscissa X, eu vou refletir aonde? Em X abaixo de zero, em valores de X negativos. Aqui onde a abscissa X só tem valores negativos. E é por isso que qualquer arco que se encontra no segundo ou terceiro quadrante, tem valores negativos de cosseno. Agora, a mesma regra que vale aqui, para qualquer arco que esteja no primeiro quarto quadrante. Para você saber o cosseno, você vai ter que pegar aqui o arco. Por exemplo, tem aqui o arco de 300 graus. Para saber o cosseno de 300 graus, eu pego aqui o ponto dele no ciclo trigonométrico, e rebato na abscissa X. Onde ele tocar aqui na abscissa X, eu vou ter o quê? O cosseno dele. E como em X, eu tenho aqui, neste setor aqui do ciclo trigonométrico, valores positivos, porque aqui estão valores maiores do que zero, qualquer arco que se encontre no quarto ou no primeiro quadrante, vai ter cosseno positivo. Então, ao saber disso, eu penso o seguinte, você chegar lá e pensar, caramba, eu não tenho o seno e o cosseno do arco de 150 graus, mas eu sei qual é o de 30, porque o ângulo de 30 é um ângulo notável. É um ângulo que você vai trabalhar muito, e você acaba decorando. Se você não decorar, vá na aula 9 do curso de trigonometria, onde eu ensino você a calcular o seno e o cosseno do ângulo de 30. Agora, se você tem o do ângulo de 30, você acha o de 150. Por quê? O ângulo de 150 é múltiplo do ângulo de 30 graus. Isso quer dizer o quê? Que o valor de seno e cosseno deste ângulo é o mesmo que do ângulo de 30 graus. O que muda? O sinal. Por quê? Por causa do que eu já falei aqui, dos sinais de cada função, tanto da função seno quanto da função cosseno. Então, observe aqui o ciclo trigonométrico. O ângulo de 30 graus, o ângulo de 150 é múltiplo do ângulo de 30. Então, o que ocorre? Quando eu pego o ângulo de 30 e rebato aqui na ordenada Y, do plano cartesiano, ele vai rebater no mesmo ponto que rebate o ângulo de 150 graus. Então, o seno possui o mesmo valor. E como a função seno é positiva no primeiro e no segundo quadrante, porque ela está relacionada à ordenada Y, no plano cartesiano, o valor do seno do ângulo de 150 é o mesmo que do ângulo de 30 e com o mesmo sinal. Por quê? A função é positiva aqui. Agora, o cosseno do ângulo de 30. Para saber, o que eu faço? Eu rebato aqui na abscissa X. Para saber o ângulo de 150, eu também rebato na abscissa X. Só que aqui para o ângulo de 150, eu vou rebater onde X tem valores negativos. E para saber do ângulo de 30, eu vou rebater aqui onde X tem valores positivos. Mas observe o seguinte, a distância que é a do ponto zero até onde o ponto do ângulo de 30 rebate aqui na abscissa X é semelhante à distância que é a do ponto zero para este ponto aqui, que é onde o ângulo de 30 rebate na abscissa X. O que muda é o sinal. Portanto, se você lembrar disso, função seno é positiva no primeiro e segundo quadrante. O ângulo de 150 é múltiplo de 30. Isso quer dizer o quê? Que o seu seno é o mesmo que o do seno de 30 e vai possuir o mesmo sinal porque o ângulo de 150 também se encontra no segundo quadrante e a função seno aqui é positiva. Agora, o cosseno. O cosseno do ângulo de 30 é a raiz quadrada de 3 sobre 2. O cosseno do ângulo de 150 vai ser o quê? O mesmo valor, só que negativo. Por quê? Porque a função cosseno é negativa no segundo quadrante. Pronto, assim, você já achou o seno e o cosseno de 9 de 150. Simplesmente lembrando os valores do seno e o cosseno do ângulo de 30 e da regra de sinal de cada função. Agora, com isso em mãos, eu vou achar a tangente do 9 de 150. Se eu tenho que o seno de 150 é meio e o cosseno de 150 é menos a raiz quadrada de 3 sobre 2, eu divido uma fração pela outra. Dividindo, aplicando a regra de divisão com fração, vou ter isso aqui, ó. Meio vezes menos 2 sobre a raiz quadrada de 3. Por quê? Regra de divisão com fração. A fração que está dividindo, ela passa para cima, invertida e multiplicando. Então, vou ter isso aqui. Meio vezes menos 2 sobre a raiz quadrada de 3 dá menos 2 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 3. 2 por 2, 1. Então, eu vou ter menos 1 sobre a raiz quadrada de 3. Para resolver isso aqui, eu multiplico em cima e embaixo por a raiz quadrada de 3. Então, eu vou ter menos 1 vezes a raiz quadrada de 3, menos a raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 Dá a raiz quadrada de 3 vezes 3 Dá a raiz quadrada de 9 Porque a raiz quadrada de 9 é 3 Então eu tenho o que? Que a tangente do arco de 150 graus é Menos a raiz quadrada de 3 sobre 3 Achei a tangente Posso voltar para cá É só substituir os valores Então bota aqui Tangente de 150 graus Menos a raiz quadrada de 3 sobre 3 Tangente de 45 Embaixo aqui Vou ter 1 menos Menos a raiz quadrada de 3 sobre 3 vezes 1 Menos a raiz quadrada de 3 vezes 1 Dá Menos a raiz quadrada de 3 Só que eu tenho esse sinal negativo Este sinal negativo Multiplica com este sinal negativo Então se eu tenho Negativo vezes negativo positivo Então eu vou ter 1 Mais a raiz quadrada de 3 sobre 3 Próximo passo Aplico o MMC aqui Qual o MMC de 1 mais a raiz quadrada de 3 sobre 3? É o próprio 3 Então 3 vezes 1 3 3 dividido por 3 1 vezes a raiz quadrada de 3 A raiz quadrada de 3 Então eu tenho o que? 3 mais a raiz quadrada de 3 sobre 3 Em cima Também faço o MMC MMC entre 1 e menos a raiz quadrada de 3 sobre 3 é? 3 3 vezes 1 3 3 dividido por 3 1 Vezes menos a raiz quadrada de 3 Dá menos a raiz quadrada de 3 Então eu vou ter 3 menos a raiz quadrada de 3 sobre 3 Cheguei aqui Próxima etapa Pra você que está em dúvida aqui Ah, porque aqui está 1 menos a raiz quadrada de 3 sobre 3? É o que eu tenho aqui Eu só mudei a ordem aqui Eu não tenho aqui Menos a raiz quadrada de 3 mais 1 Eu só passei esse 1 pra frente Mas o sinal aqui Vocês veem É o mesmo Agora prosseguindo Próxima etapa Propriedade de divisão com fração Esta fração que está dividindo Que eu tenho aqui Vai passar pra cima Investindo e multiplicando Então eu vou ter 3 menos a raiz quadrada de 3 Sobre 3 Vezes 3 sobre 3 mais a raiz quadrada de 3 Isso vai dar o que? 3 vezes 3 menos a raiz quadrada de 3 Sobre 3 vezes 3 mais a raiz quadrada de 3 Tenho 3 em cima Multiplicando E tenho ele aqui embaixo Dividindo Um vai anular o outro Então eu vou ficar com 3 menos a raiz quadrada de 3 Sobre 3 mais a raiz quadrada de 3 Cheguei aqui Racionalizo Então eu vou ter que multiplicar Em cima e embaixo Por 3 menos a raiz quadrada de 3 Por que? Aqui embaixo Um denominador Eu tenho 3 mais a raiz quadrada de 3 Então quando eu vou racionalizar Eu tenho que fazer o que? Multiplicar pelo mesmo valor Só que com o sinal aqui oposto Então vai ser menos Aqui Agora aplicando o distributivo 3 vezes 3 dá 9 3 vezes menos a raiz quadrada de 3 Dá menos 3 da raiz quadrada de 3 Dá de 3 Menos 3 da raiz quadrada de 3 Diz 3 Menos 3 da raiz quadrada de 3 Menos a raiz quadrada de 3 Vezes menos a raiz quadrada de 3 Dá 3 positivo Por que? Menos a raiz quadrada de 3 Vezes menos a raiz quadrada de 3 Vai dar o que? Raiz quadrada de 9 Raiz quadrada de 9 3 Agora por que positivo? Negativo vezes negativo Positivo Embaixo passa a mesma coisa Aplica distributiva 3 vezes 3 9 3 vezes menos a raiz quadrada de 3 Menos 3 vezes a raiz quadrada de 3 3 Raiz quadrada de 3 vezes 3 Mais a raiz quadrada de 3 Raiz quadrada de 3 Vezes menos raiz quadrada de 3 Dá menos 3 Por quê? Vai dar raiz quadrada Raiz quadrada de 3 Vezes menos raiz quadrada de 3 Dá menos raiz quadrada de 9 Raiz quadrada de 9 é 3, tem um sinal negativo na frente Então, menos 3 Aqui em cima, então 9 mais 3, 12 Menos 3 vezes raiz quadrada de 3 Com menos 3 vezes raiz quadrada de 3 Dá menos 6 vezes raiz quadrada de 3 9 com menos 3, 6 Menos 3 raiz quadrada de 3 Mais 3 raiz quadrada de 3 Dá 0 Então, vou ficar o quê? Com 6 aqui Então, agora Eu tenho isso aqui Para ficar mais fácil vocês visualizarem Vou separar os termos Então, eu tenho isso aqui 12 sobre 6 menos 6 raiz quadrada de 3 Sobre 6 12 por 6, 2 6 Raiz quadrada de 3 E por 6 Raiz quadrada de 3 Tem um sinal negativo na frente Preserva, então, ter 2 menos Raiz quadrada de 3 Então, essa aqui É a tangente do arco de 195 graus Bom, gente Eu espero que vocês tenham compreendido A resolução deste exercício Mas se ficou qualquer dúvida Da parte de vocês Escrevam nos comentários Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo Não se esqueçam de deixar aí o like de vocês E se vocês tiverem gostado deste canal Inscrevam-se Tenham bons estudos E até os próximos vídeos E aí E aí